Cris, é um prazer falar com você. É, prazer, né? Bom, estamos aqui na conferência internacional da AIDS. Você participou de um painel aqui muito importante sobre falar de representatividade, sobre sermos homens gays que têm orgulho de falar sobre isso. Faz algum tempo você já fala abertamente sobre isso. Como tem sido a recepção dos fãs a respeito disso? Nossa, foi um processo, porque ao princípio a narrativa foi tirada de mim pela mídia. Eles tiraram-me fora do armário. Acho que foi uma forma muito, muito agressiva pra mim. E agora, depois de quase 17 anos, eu estou tomando as asas da minha vida, da minha história. E é muito importante pra mim agora formar parte de eventos e também de ajuda, né? Poder ajudar as pessoas com informação. O que você diria pro Christian de 17 anos atrás? Ai, nossa, eu falaria pra ele que tudo vai ficar bem, que às vezes parece que não, mas vai. E também que se amem, se protejam, né? Acho que a sociedade mexicana e brasileira tem muitas coisas em comum, incluindo machismo, homofobia. Como é a situação agora no México? Você, como um artista internacional, falando abertamente sobre isso, você sente que as coisas têm melhorado lá? Sim, com certeza têm melhorado. E acho que agora as pessoas têm muita mais representatividade, mas ainda acrescentou isso aos ataques pra comunidade, não? Más visibilidade também ocasiona muita mais agressão. Principalmente na internet, né? É, sim. E como você lida com as reações negativas nas redes sociais? Eu nem ligo. Eu nem ligo. Eu acho que a carreira que eu escolhi, quando era muito mais jovem, me curteu. Pra aguentar e pra não me preocupar tanto com o que as pessoas falam na internet. Para além da aceitação, a comunidade LGBT enfrenta outras questões, por exemplo, o HIV AIDS. Qual você acha que é a importância de participar de um evento como esse? A visibilidade. Eu acho que é muito importante dar visibilidade aos temas principais no mundo. E o HIV AIDS é uma coisa muito, muito importante e acho que é muito importante pra nossa comunidade. Então, dar um pouco de foco e mostrar o que é esta conferência internacional que se faz cada dois anos. Recentemente, você publicou um vídeo falando sobre se amar mais e daqui a pouco você vai voltar pro Brasil pro Festival Aceita. Fala um pouquinho sobre essa relação de amor próprio, de aceitação consigo mesmo e como isso tem atravessado a sua carreira. Então, a verdade é que agora eu estou muito contente porque tudo o que foi muito difícil ao princípio, agora fica bem, sabe? E essa é parte da minha mensagem porque ao princípio, quando você decide se amar e se aceitar, especialmente pra gente da nossa comunidade, é muito complicado ao princípio. E pra mim, acho que levou mais de uma década, mas agora eu sinto que sou eu. Finalmente, me sinto contente e feliz também. Então, essas são as coisas que acho mais importantes e agora eu posso voltar pro Brasil fazendo o que eu gosto mais, que é cantar e estar em um palco, mais em um festival que é pra pessoas queer. E além de ser um festival de pessoas queer, você também é fora do eixo, é no norte do Brasil, né? Que é um lugar que os próprios brasileiros não costumam visitar, né? E que falta um pouco dessa presença da mídia, de representatividade. Pra mim é muito importante não só ir pra São Paulo ou pra Rio, também conhecer outras partes do Brasil. E também levar lá a mídia internacional, né? Também pra que conheçam um pouco mais do Brasil que não é o típico Brasil. Quais artistas brasileiros você tá consumindo e que você gostaria de gravar? Nossa, obviamente eu adoro Pablo Vittar, Anitta, Gloria Groove, Pablo Sampaio também, também vai estar no festival. Vai rolar um feat de repente? Eu não sei ainda, mas esperemos que sim porque eu amo ela. Acho que a música do Brasil é maravilhosa. Eu gosto também da música sertaneja. Então vamos ver o que rola. Sertaneiro é um gênero que é muito machista, mas a gente tem algumas representatividades. Também o Gabel, por exemplo, que faz um queernejo. Você conhece o trabalho dele? Não conheço, mas eu vou ver. Foi um prazer falar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem pros fãs brasileiros. Então, gente, se cuida, se ama, você é uma flor, você é uma borboleta, vai lá e volta. Seja muito feliz e esteja em paz com você. Muito obrigado. Obrigado.